Graças a Deus E a lição, prestem muita atenção E que o mundo dá voltas Ninguém é mais que ninguém Hoje um dia se vai, amanhã outro vem O destino escreve, não dá pra pagar Quem desacreditou é melhor aceitar Abre seu coração e respeite o irmão Pois o mundo dá voltas Tempo pode ser remédio Mas também é professor Só cheguei até aqui Porque sou merecedor Tempo pode ser remédio Mas também é professor Só cheguei até aqui Porque sou merecedor Graças a Deus, sou feliz Hoje olho pra trás, vejo como sofri Na estrada da vida eu percebi Nem cheguei na metade, mas onde cheguei Aprendi a lição, prestem muita atenção E que o mundo dá voltas Ninguém é mais que ninguém Hoje um dia se vai, amanhã outro vem O destino escreve, não dá pra pagar Quem desacreditou é melhor aceitar Abre seu coração e respeite o seu coração E respeite o irmão Pois o mundo dá voltas Tempo pode ser remédio Mas também é professor Só cheguei até aqui Porque sou merecedor Só cheguei até aqui Porque sou merecedor Tempo pode ser remédio Mas também é professor Só cheguei até aqui Porque sou merecedor O mundo dá volta, hoje sou eu, amanhã é você e depois um outro irmão Por isso vamos manter a humildade e assim a vida segue Se quer, se quer, oh Nunca pensei que eu fosse parar No teu jeito gostoso de amar Tô curtindo ficar com você Chegou a hora, preciso falar E nem sei como vou começar Só não pede pra eu escolher Lembra do dia que te conheci Eu confesso que errei mentir Foi loucura, foi empolgação Quero ficar com você numa boa Mas tem uma outra pessoa A dona do meu coração Meu amor, olha meu amor Eu tô sofrendo pra valer Com medo de chegar na decisão Não quero mais viver me escondendo Vou apontar de vez nessa paixão Meu amor, olha meu amor Eu tô sofrendo pra valer Com medo de errar na decisão Não quero mais viver me escondendo Vou apontar de vez nessa paixão Seu bem, só mais um pouquinho de paciência Que eu vou resolver essa situação Calma coração, me entende, tá? Vamos juntos! Nunca pensei que eu fosse parar No teu jeito gostoso de amar Tô curtindo ficar com você Chegou a hora, preciso falar E não sei como vou começar Só não pede pra eu escolher Vamos relembrar Lembra do dia que te conheci Eu confesso que errei mentir Foi loucura, foi empolgação Com aquele vestido Quero ficar com você numa boa Mas tem uma outra pessoa A dona do meu coração Meu amor, olha meu amor Eu tô sofrendo pra valer Com medo de errar na decisão Não quero mais viver me escondendo Tua vontade de ver nessa paixão Meu amor, olha meu amor Eu tô sofrendo pra valer Com medo de errar na decisão Não quero mais viver me escondendo Tua vontade de ver nessa paixão Meu amor, olha meu amor Eu tô sofrendo pra valer Eu tô sofrendo pra valer Tá difícil Minha cabeça tá dando nó Não quero mais viver me escondendo Vou apostar de ver nessa paixão Vou apostar de ver nessa paixão Vou apostar de ver nessa paixão O jeito é ficar com as duas Não quero mais viver me escondendo Eu tô sofrendo pra valer 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 Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da sua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha cena Eu gosto mesmo é doce Vamos cair no samba agora Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da sua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce Se um dia você se lembrar Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Nem se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é doce 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 Eu gosto mesm mec doce Te confesso, já fiz tanta confusão Confundi a amizade com paixão Mas o tempo me ensinou a perceber Quando é ou quando não tem nada a ver Só depois de tudo isso aprendi E o jeito das pessoas de agir E o seu jeito de me olhar não é normal Tem alguma coisa muito especial Quero te abraçar em qualquer lugar Não aguento mais guardar esse segredo Já me decidi e vou ser feliz Vou me declarar em enfrentar o medo Quero te abraçar em qualquer lugar Não aguento mais guardar esse segredo Já me decidi e vou ser feliz Vou me declarar em enfrentar o medo Te quero pelo menos uma vez Te quero como nunca quis ninguém Te quero e não tem explicação Não dá pra dominar o coração Te confesso, já fiz tanta confusão Confundi a amizade com paixão Confundi a amizade com paixão Confundi a amizade com paixão Já me decidi e vou ser feliz Vou me decidi e vou ser feliz Vou me declarar em enfrentar o medo Vou me declarar em enfrentar o medo Te quero pelo menos uma vez Te quero como nunca quis ninguém Te quero e não tem explicação Não dá pra dominar o coração Te quero pelo menos uma vez, te quero como nunca quis ninguém Te quero e não tem explicação, não dá pra dominar o coração Te quero pelo menos uma vez, te quero como nunca quis ninguém Te quero e não tem explicação, não dá pra dominar o coração Te quero pelo menos uma vez, te quero como nunca quis ninguém Te quero e não tem explicação, não dá pra dominar o coração Pode vir, pode sambar, quem quiser chega pra ver Nosso samba é popular, nosso jeito de viver Já virou religião, ponte de inspiração É água que mata a sede que a gente, que mexe com o corpo e a mente Quem samba não quer mais parar, no samba a nossa alegria se faz presente É a luz que ilumina, é a voz da razão Ponte de inspiração, emoção singular Se não samba eu te aconselho a sambar No samba a nossa alegria se faz presente É a luz que ilumina, é a voz da razão Ponte de inspiração, emoção singular Se não samba eu te aconselho a sambar Pode vir, pode sambar, quem quiser chega pra ver Nosso samba é popular, nosso jeito de viver Já virou religião, ponte de inspiração É água que mata a sede da gente, que mexe com o corpo e a mente Quem samba não quer mais parar, no samba a nossa alegria se faz presente É a luz que ilumina, é a voz da razão Ponte de inspiração, emoção singular Se não samba eu te aconselho a sambar No samba a nossa alegria se faz presente É a luz que ilumina, é a voz da razão Ponte de inspiração, emoção singular Se não samba eu te aconselho a sambar No samba a nossa alegria se faz presente É a luz que ilumina, é a voz da razão Ponte de inspiração, emoção singular Se não samba eu te aconselho a sambar No samba a nossa alegria se faz presente É a luz que ilumina, é a voz da razão Ponte de inspiração, emoção singular Se não samba eu te aconselho a sambar Vem sambar, vem se divertir Vem pro nosso samba Vamos com tudo Eu vim aqui buscar o que preciso Pra enfeitar meu lindo paraíso E eu não vou embora enquanto não me levar A santa paz do seu meigo sorriso Sem ela sou um louco sem juízo Meu bem, deixa de marra e vem me abraçar A semana toda penso em você A saudade não me deixe esquecer Esse caso já viu o imortal E mudou até meu jeito de ser Dessa vez parece que é pra valer A paixão quando acerta é fatal Vem meu amor Que a chama da nossa fogueira Quando acender Vai pegar fogo a noite inteira Eu vim aqui buscar o que preciso Pra enfeitar meu lindo paraíso E eu não vou embora enquanto não me levar A santa paz do seu meigo sorriso Sem ela sou um louco sem juízo Meu bem, deixa de marra e vem me abraçar A semana toda penso em você A saudade não me deixe esquecer Esse caso já virou o imortal E mudou até meu jeito de ser Dessa vez parece que é pra valer A paixão quando acerta é fatal Vem meu amor Que a chama da nossa fogueira Quando acender Vai pegar fogo a noite inteira Vem meu amor Que a chama da nossa fogueira Quando acender Vai pegar fogo a noite inteira Vem meu amor Que a chama da nossa fogueira Quando acender Vai pegar fogo a noite inteira Música Preciso dar um jeito em minha vida Mudar de uma vez a trajetória Só quero encontrar uma saída E apagar você da minha história O tempo revelou sua maldade Mas eu não consegui acreditar Deixei de lado a minha liberdade E apostei sem medo de entrar Te dei o meu amor e você nada Me entreguei, caí numa cilada Já descobri toda a sua cama E percebi que só me quer na cama Não me procure nunca mais Ninguém merece o que você faz Eu vou viver minha liberdade Vou te esquecer agora de verdade Não me procure nunca mais Ninguém merece o que você faz Preciso dar um jeito em minha vida Mudar de uma vez a trajetória Só quero encontrar uma saída E apagar você da minha história O tempo revelou sua maldade Mas eu não consegui acreditar Deixei de lado a minha liberdade E apostei sem medo de entrar Te dei o meu amor e você nada Me entreguei, caí numa cilada Já descobri toda a sua cama E percebi que só me quer na cama Não me procure nunca mais Ninguém merece o que você faz Eu vou viver minha liberdade Vou te esquecer agora de verdade Não me procure nunca mais Ninguém merece o que você faz Já descobri toda a sua cama E percebi que só me quer na cama Não me procure nunca mais Ninguém merece o que você faz Eu vou viver minha liberdade Vou te esquecer agora de verdade Não me procure nunca mais Ninguém merece o que você faz Deixa clarear, deixa clarear Porque eu só vou embora Depois que amanhecer Sempre fugi de um sério compromisso Nunca menti Todo mundo sabe disso E namorar Só se for a madrugada Onde tem zamba de roda E cerveja bem gelada Sempre fugi de um sério compromisso Nunca menti Todo mundo sabe disso E namorar Só se for a madrugada Onde tem zamba de roda E cerveja bem gelada Não abro mão da doce liberdade Não abro mão da doce liberdade E nem das verdadeiras amizades A minha aliança é com a lua Por isso é melhor ficar solteiro Do que viver igual um prisioneiro Em cada canto uma nova paixão Assim não tem lugar pra solisão Não clareia Deixa clarear Deixa clarear Deixa clarear Deixa clarear Deixa o sol nascer Deixa o sol nascer Porque eu só vou embora Depois que amanhecer Vamos tampar pra valer Deixa clarear Deixa clarear Deixa clarear Deixa o sol nascer Porque eu só vou embora Depois que amanhecer Sempre fugi Sempre fugi Sempre fugi Fugi de um sério compromisso Nunca menti Todo mundo sabe disso E namorar Só se for a madrugada Onde tem zamba de roda E cerveja bem gelada Sempre fugi de um sério compromisso Nunca menti, todo mundo sabe disso E namorar, só se for a madrugada Onde tem cama de guarda e cerveja bem gelada Não abro mão da doce liberdade E nem das verdadeiras amizades A minha aliança é com a lua Corrindo eu sou mais um filho da lua Por isso é melhor ficar solteiro Do que viver igual a um prisioneiro Em casa canta uma nova paixão Assim não tem lugar pra solidão clarear Deixa clarear, deixa clarear Deixa o sol nascer, deixa o sol nascer Porque eu só vou embora Depois que amanhecer Vamos tampar pra valer Deixa clarear, deixa clarear Deixa o sol nascer, deixa o sol nascer Porque eu só vou embora Depois que amanhecer Deixa clarear, deixa clarear Porque eu só vou embora Depois que amanhecer Eu sou da noite Eu sou da noite Eu sou do samba E só vou embora Depois que amanhecer Acreditar é fundamental Por isso não desista Você é capaz Veja com os olhos do seu coração Nunca derrubido as coisas que vão Nos enfraquecer Te fazer sofrer Só assim o sonho vai continuar E a felicidade chega pra ficar Em cada amanhecer Mas deixa acontecer Primeiro vem lutar Sem desistir Aprende levantar Quando cair A vida é feita um carrocél É só cumprir o seu papel Que a resposta não demora E vem do céu O segredo é acreditar E um novo dia vai nascer Depende da luta, da força que está Aí dentro de você O segredo é acreditar Se preciso encontrar maré É sua vitória divino presente Em nome da fé Veja com os olhos do seu coração Nunca derrubido as coisas que vão Nos enfraquecer Te fazer sofrer Só assim o sonho vai continuar E a felicidade chega pra ficar Em cada amanhecer Mas deixa acontecer Primeiro vem lutar Sem desistir Aprende levantar Quando cair A vida é feita um carrocél É só cumprir o seu papel Que a resposta não demora E vem do céu O segredo é acreditar E um novo dia vai nascer Depende da luta, da força que está Aí dentro de você O segredo é acreditar Se preciso encontrar maré É sua vitória divino presente Em nome da fé O segredo é acreditar O segredo é acreditar E um novo dia vai nascer Depende da luta, da força que está Aí dentro de você O segredo é acreditar Se preciso encontrar maré É sua vitória divino presente Em nome da fé A sua vitória é um presente Em nome da fé A sua vitória é um presente Em nome da fé Nãoích ela a ser Lá 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 Chico Salvador Foi chefe de família, cidadão, trabalhador Amava sua filha e sua esposa Leonor Um homem de coragem que um dia esqueceu Seu nome, interesse e a história que escreveu Pensou daquela vida onde tudo era igual O hoje, o amanhã, até a notícia do jornal Chorou arrependido e pediu perdão a Deus Pelo novo caminho que escolheu Então subiu o morro em busca de uma solução Valou com um amigo de infância, o considerado galinho patrão O amigo lhe ofereceu um cargo de grande valor Gerente do movimento, linha de frente de todo o vapor Mas não demorou muito tempo, a casa caiu e o bicho pegou Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Alô, rapaziada, não vamos se longe não O papo é sério Vamos juntos! Chico Salvador Foi chefe de família, cidadão, trabalhador Amava sua filha e sua esposa Leonor Um homem de coragem que o dia esqueceu Seu nome e interesse e a história que escreveu Tançou daquela vida onde tudo era igual O hoje, o amanhã, até a notícia do jornal Chorou arrependido e pediu perdão a Deus Pelo novo caminho que escolheu Então subiu o morro Em busca de uma solução Falou com um amigo de infância O considerado galinho patrão O amigo lhe ofereceu Um cargo de grande valor Gerente do movimento, linha de frente de todo o vapor Mas não demorou muito tempo A casa caiu e o bicho pegou Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Se ligou na história do Chico Vê se agora não vai fazer igual Vamos estudar, vamos correr a tais Não é de cabeça erguida Você pode, você merece Vamos lá Lá, lá, iá, lá, iá 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 Obrigado.